Rapaz, vocês vão querer ter ouvido essa conversa aqui. Ah, meu Deus do céu, quase 10 horas. Olha quem chegou. Quase 10 horas. Choveu. Choveu. E ó, hoje já é segunda-feira, viu? Você dormiu três dias. Ninguém tá entendendo o que tá acontecendo. O que é? Hoje é segunda-feira. Hã? Você faz três dias que você tá dormindo. A cara dele. Hoje é sexta-feira. Hoje é segunda. Faz três dias que você tá dormindo. Ah, é? É. Então, macaca é 17. Você pensa que eu esqueço disso? Eu não esqueço. Olha, mano. Amor. Do time notado. Ó, puro aparelho, vem cá. Macaca é 17 aqui no aparelho, vem cá. É. Tá vendo? Por isso que a mulherada de hoje em dia também... Ah, ontem de noite. Ah, ontem de noite já choveu. Ah, relâmpago. Trovão. Viu? 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 Gadoco, gadoco, trovão. É, vião. De lâmpago, trovão. Deixa eu ver como que tá essa orelha. Deixa eu ver aqui. Vou dar uma limpada nela, tá? Pera aí, rapidinho. Tá saindo sangue ainda ali do machucadinho. É isso, vó. Peixe? Peixe. Peixe da cabeça. Olha. Ah, é o peixe de Santos, vó? Que o rapaz de Santos trouxe? É. Ah, é? Onde tem peixinho? Esses peixes estavam naquela churrasqueira. Mas eu queria ver que a minha churrasqueira... Ah, deixa eu limpar aqui, peraí. Qual sua churrasqueira sumiu, vó? Aquela velha que eu tinha... Ah, não olhei aí também. Ali não olhei. Oxe, tem coisa errada nessa fala aí. Os peixes de Santos estão aí, hein? Não, não dá não. Não, não pode. Levou. Infestou. Infestou, vai ver. O infestado dele é nunca mais. Vovô? Eu levo e nunca mais seria. Vovô, tá saindo uma chucadinha aqui, viu? Ah! Pera aí. Pera aí, eu tô limpando aqui. Vamos cuidar, tem um machucadinho ali, tá? Vem cá. Pronto. Oi, ei, vai. Oi, ei, vai. Que noite, hein? Ele deve estar... Que noite, hein? Que noite, hein? Ontem eu e a Mayara voltando embora, vó? Eu tô... Para aí, para aí, para aí. Nós dando risada. Falando assim, meu, quando que nós ia imaginar? Nós tá... Nós foi pro barzinho lá, era o quê? Há sete horas? É. Eu acho que nessa fase... Há sete horas. Saímos de lá, era nove horas. Eu falava assim, mano, quando que você ia imaginar que você ia no bar com o seu avô de 85 anos? O velho... O velho ia dar show. Que deu um show lá, onde? Que, pelo amor de Deus. Não, não. Foi um showzinho bom. Deu um show lá. Tomou todas... Não, tomou uns... Dois chopp, mais um golinho de caipirinha. Por isso que ele chegou com a Macaxe? Não, ele... Não, não. Ele tomou... Não, ele tava entrando. Tomou dois chopp e um golinho de caipirinha. Mas ele começou a bater um papo lá com o Marcelo e começou a falar de música, não sei o que tem e tal. Gostou. O velho não queria ir embora, tia. Era nove horas, nós lá no bar, o velho tava todo, todo. Vamos embora. Aí começou gente das outras mesas querer tirar foto com ele. Aí ele já virou um artista, né? Ele ia lá, ó, vem cá, companheira. Ele ia lá, companheira, vem cá, tira foto. Vem cá, companheira, você não quer foto? Vem cá, irmãzinha, vem cá. Não. E outra coisa, do lado da mesa dele, não sei o que tava rolando lá, mas uma confraternização lá. Mas era só senhoras de 70, 80, 60. Mas o que tinha de veinha? É verdade mesmo. As veinha, as veinha ficou doida. Mas ficou doida. E aí o vovô, né? Nossa, o vovô do Brasil. Ai, que lindo, tia. Ela no que zina, tia. Olha lá. Olha lá. A cara dele chegou lá. Olha lá, vó. A cara dele, vó. Vem cá, vem cá, vem cá. Que que é isso? Essa gritaria. Ó, tamo contando aqui. Tamo contando aqui pra vó que ontem você fez um sucesso lá em Araraquara. Todo mundo queria tirar foto com você. É o Voanésio, o Voanésio, o Voanésio. Todo mundo, ó, tirar foto com o Voanésio. Rapaz, você não pode sair mais sozinho, não. Tem que sair com segurança. É. Não, não, não. Tá pensando o que ele vai falar. O puro espírito tá voltando pro corpo ali. É. Você gostou de onde? Gostou? Onde foi bom. Foi bom, né? Foi bom, né? A gente... Deixa ele ficar mudando só. Não, não. Normalmente, pode. Dá foto que isso é aqui, né? Não tá mais aqui que eu tinha ciúmes um dia. Hum... Não sei não, hein? Não sei, é. Não falou com tanta convicção não, hein? Hã? Não penseu. É. A vida assim não diz o casal. É. Eu lembro de... Ah, tem alguma coisinha. Ovo. Opa. Olha lá, cadê? Tá brudado. Você tá separando aqui o ciúmes da mulher, né? É. É. Uxi. A sua mulher está aí. A sua mulher está aí. É toda conta aí. Separando ainda. Ovo, ó. Tava falando pra avó que ontem você fez um sucesso lá, medonho. Já falou. Ficou com ciúmes aqui. Falou assim, ai meu Deus, se eu perder meu véio... Não mente, senhor. Para de bater em mim, ó. Não mente, senhor. Vó, a próxima você tem que ir junto, viu? Acho bom a avó ir junto. Ó, e eu vou falar pro seu tia. Era nove horas da noite e a avó ligando. Tá tudo bem? Como é que o vovô tá? Não chega. É. Não come embora, não. Que aconteceu alguma coisa. Nossa, eu não tentava se preocupar. Não, não. O meu medo é que aconteceu alguma coisa. Ouve saudade também, não é, Elton? Que saudade, senhor. Saudade, né? É. Quando existe vida, existe saudade. Existe. Ó. Tô bem, amor. Tava falando pra avó. Lá no bar, lá... Quando se acostuma. Sim. Teve umas... Umas dez senhoras, né? Que foi lá te abraçar, te dar uns beijos lá. Ai, que delícia. Tava contando pra ela. Ficou num ciúmes. Ó. Tá fazendo download da alma. Falou assim, da próxima vez, não vai sair sozinho, não. Eu vou junto. Falou. Próxima vez, eu vou junto. É. Macaca é 17. É, é verdade. Ai, meu Deus do céu. O vô Nezionante deu show, hein? É. Vovó. Oi. Esses peixinhos aí não tá bem... Não tá pretinho, não? Não tá pretinho, né? Mas se você quiser comer, o que você quiser. Ah, faz um pra ele, mais ou menos. Não, faz um pra ele. Não precisa. Eu vou comer um peixinho. Deixa um bem fritinho pra ele aí, bem pretinho. É, o dele é o último, porque... Não, ele queima o óleo. Queima o óleo, estraga tudo. Estraga. Então, eu vou comer o peixinho. Cuidado, vó. Cuidado. Cuidado. Vovô. Mas ontem, ontem você se divertiu, né? Ah, eu nunca fui. Você gostou? Eu gostei, tá bom. Ó, o rapaz... Chopes, gente. Chopes, Chopes Petra. Chopes bom. É da Cristal aquele chope. Ah... Chope bom. Nossa, gostoso, né? Gelado ainda? Nossa. Viu? O Marcelo, ele convidou você pra tocar lá. Você viu o que ele falou? É, já tá trancado, não. Já tá certo. Vai demorar duas semanas. Ele falou... Ele falou pra você ir lá tocar dia 30 de setembro, ele falou. Novembro. 30 de novembro. 30 de novembro já foi. É, 30 de novembro pra você tocar lá. E aí eu vou vir com o seu Paulo uma outra data com o seu Paulo pra você ir também. Aí eu vou falar com o seu Paulo sortinho. E vocês vão fazer a primeira apresentação, ó. Mas essa vez que nós vamos, não vem o seu Paulo? Vem o seu Paulo. Vai ter um problema. O quê? Você vai ligar pra ele. Hã? E nós vamos lá de graça. Ah, vai ser de graça? É de graça. Não vai sobrar nada, não. É mesmo? Não vai. Deu tanta coisa de comer ontem lá pra nós. Chope de... E não sei o quê. Agora vai cobrar... Deu salgadinho. É. Deu chopes. Deu tudo, né, vô? Não cobrou um tostão do ser. Não cobrou um tostão. Ele falou assim, ó. É o vovô do Brasil. Não tem a mais. Cobrindo, né? Se eu falar com o seu Paulo, nós não vamos cobrar nada lá. Tá bom. Vou avisar o seu Paulo. Tá bom? Tá certo? Tá certo. Isso aí, ele... Fica pra ele lá. Ó. Ó, seu Paulo. Nós fomos lá no bar do... No bar do homem lá, do Marcelo. Isso. É. Nós tomemos chocos lá, comemos salgadinho. Eles não cobraram nada. Então, agora, fica chato, a gente chega aí e cobrar. Cobrar o que nós vamos fazer lá. Tem que confundir tudo. Tem que cobrar o que quer, filhos, aí. Tem que vir até aquele, aqui, né? Ribeirão, aqui. Obrigada, hein? Vamos lá. E daqui, ele vai pro nós. Nossa, que cheiro bom. Tá certo. Nossa, que cheiro bom, cheiro de duas vezes. Vê se podia. Ih, que tem que ter aqui. Seria corriguou. Não, eu já não tenho banheiro. Ah. Nossa, cheiro bom, cheiro de uma vez. Aí, filha, tá liberado. Nossa, cheiro bom. Nossa, que delícia. Ali tem outro litro de dormito, que acho que é álcool perfumado. Ah, e o rosto também. O que, caiu os vídeos ontem? Não, a visualização desse. Ah, teve um que deu 120 mil, ó. Deu coi? Deu coi, uma, 800, 200 mil. Coi é coi. Mas não tem nada de rascunho aqui? Não. E aqueles que ficou 10, 10, 10 mil? Você perdeu tudo, será? Ah. Depois, ou mais tarde, ou amanhã, pessoal, você explica pro seu pai. Olha o que eu falo. Não. Nós vamos tocar no baile desse rapaz, mas nós não vamos, não vamos cobrar nada. Mas não é pro seu pai vir de Ribeirão lá na escola, não é, Caio? É pelo fazê-me em São Paulo, né? Em Ribeirão, não é assim? Já não vai ser em... Já não vai ser em... Acho que eu vou ter que ser bem levada. Tem que ser eu, não sei. Vai ser em Araquara. Nossa, não é. Senhora Araquara. E a gente vai, pô? Eu não. Vai sim. Eu não, pô. Você vai, eu e você lá, a besta de plateia. Você conversa é pro seu Paulo. A nossa, Paulo. Nós estamos fazendo trabalho. Vamos lá. Viu? Quando tá lá no bar do homem lá, tem até um palco lá. O músico vem sempre. Mas nós não vamos cobrar nada. Tá bom. Explica direitinho pra ele. Mas o homem já chamou você pra cobrar. E aí fica sabendo que nós não vamos ganhar nada. Show na faixa. Tá bom. Você bebeu, já? Tá certo? Combinado. Beleza. Show na faixa da tampa do bar. Show do bar. É, show. Vá embora aí. Dia 30 de novembro. Vai ter fila de senhorinhas lá na porta. Senhor. Dá vontade de comer, viu? É. Mas eu não posso. Eu vou comer um beijinho. Você não pode me perder. Um pedacinho, filho. Nem um pedacinho. Nem uma esquinha. Nem uma esquinha. Eu vou passar mal depois. E aí eu me ferro. Você quer passar mal, né? Não, eu não posso. Infelizmente. Ih, infelizmente. Tá bom. Então, o voanésio saiu pra dar um rolê ontem. Gostou. Aproveitou. Aproveitou ontem. Deu um rolê. Gostou. Show de bola, vovô Nésio. Muito bom. Tchau.